Música Fala galera do Narguili Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma semana eu, Nelson Iraola Só que hoje eu não trouxe review, não trouxe novidade O que eu trouxe é mais uma promoção do Narguili Club A última desse ano de 2013 e a primeira do ano de 2014 É galerinha, esse ano foi bacana, passou rápido pra caramba E a gente não poderia terminar esse ano sem fazer mais uma promoção pra vocês A promoção nada mais é que um agradecimento também dos nossos parceiros Com vocês que assistem nossas reviews, que participam dos nossos grupos Então cada parceiro ou loja me mandou um brinde Eu vou fazer uma cesta pra vocês e vou enviar pro ganhador Primeiro eu vou falar quais são os brindes Depois eu vou falar como vocês vão fazer pra participar dessa promoção Então vamos lá, tô usando minha colinha A Thunder A Thunder mandou duas mangueiras pra gente enviar para o ganhador da promoção Valeu Thunder, valeu Diego BR Made A BR Made está mandando um BR Made Gold Edition Como esse aqui E a Thunder não é como essa Pode ser que venha a Lite ou a Pro Vamos ver De repente dá até pro ganhador escolher A Webinar Guiles enviou um Ruka Flip Que é aquele ali, tá novinho Nunca, só tirei ele do plástico pra mostrar Vai enviar pro ganhador também Site de Arguiles, o nosso grande amigo Osnildo Vai enviar uma base Pode ser do Petit Ou pode ser do Moza Protetor de base, tá gente? Se você não tiver nenhum dos dois A gente conversa por inbox E vê o que a gente pode fazer Mega Tabacaria Vai enviar uma fumare pra vocês Sabor ainda a definir Mas vai enviar uma fumare E nós Do Narguile Club Também não poderíamos deixar de dar nosso presente pra vocês Então nós vamos mandar uma Cane Mint Certo? Certo, certo, certo Nada melhor que o nosso ouro de 2013 Pra mandar de presente pra vocês Agora galera Vamos participar É muito fácil O Narguile Club Tá querendo um novo slogan Para o ano de 2014 Pra gente mudar realmente E ser mais um ano maravilhoso Só que dessa vez A gente tá querendo ajuda de vocês Pra gente mudar esse slogan Como você faz pra participar? Dentro da página do Narguile Club Vai ter o link deste vídeo Que a gente vai deixar fixado Você vai Dentro do Facebook E deixa o seu slogan Como você acha que deveria ser o slogan Do Narguile Club Lembrando Regras Quem colocar palavras de baixo escalão Ataque a grupos Marcas Qualquer ataque Relacionado a Narguile Ou outras coisas Será desclassificado automaticamente Não adianta ter deixado outro bacana Se colocou um com xingamento Um pra zoar mesmo Vai ser desclassificado E é isso A pessoa simplesmente Compartilha esse vídeo Deixa o slogan E já está automaticamente concorrendo A promoção vai ser No dia 15 de janeiro No dia 15 de janeiro Os moderadores do Narguile Club Vão anunciar Quem foi o vencedor da cesta De 2014 Do Narguile Club Espero que todos participem Espero que o ganhador Possa trazer um slogan Bem bacana Para o Narguile Club Para 2014 Espero que 2014 Seja maravilhoso Para todos Assim como foi 2013 Eu queria desejar Primeiramente Feliz Natal Porque eu não sei Se vai ter review De Natal Próximo ao Natal Nem de Ano Novo Então eu Nelsterola Queria desejar um Feliz Natal A todos vocês As suas famílias Que possam se confraternizar E lembrar realmente O espírito natalino O Narguile também traz isso Que é aquela união Vamos fumar nossas cabeças No Natal E que vocês comemorem Para caramba Ano Novo Essa virada Desse ano Que está vindo Que vai ser um ano Muito legal para o Brasil Tem Copa do Mundo Deixando de lado Os problemas agora Quem não vem aqui Para falar disso Mas vai ser um ano Muito bom Acredito para o Narguile também Que só está em crescimento Marcas brasileiras Surgindo a todo momento E é isso galera Um forte abraço A todos E até 2014 Um beijo Dois 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 Legenda Adriana Zanotto